Fala galera Eu queria mostrar hoje um canal pra vocês O nome do canal é Ramonzito LP Bom, espero que eu falei certo o canal O canal é muito bom, ele faz Live de Assassin's Creed Seja querido, zerando E gente, eu queria pedir Ajuda de vocês, que Ele tá em live agora Eu queria que vocês Fossem Conhecer o canal dele, né, se possível Passar na live dele Então é isso gente, muito obrigado E Mais tarde, se eu conseguir, eu posto o vídeo